Ah, mas tudo que cê faz gasta bateria? Que bateria é isso aqui, véi? É do J3, né? É o iPhone 11? 59% da bateria! Beleza, Games. Internet. O que é o que? Tráfico de anão. É o G. É cada nome, Games. E, ó, dois já sumiu, já. Oi, meu chapa. E aí, Valnei? Primeira noite é de boa? Então, o que me explica esse bicho aqui com os dentes de tubarão me olhando? E esse boneco aqui na frente da câmera me olhando e faltando dois bonecos aqui. É, e esse aqui também olhando pra câmera? O que me explica isso aqui? É isso aqui, esse barulho, Games. É de boa? E o bicho que sumiu aqui é de boa também? Nossa, achei que eu ia tomar um susto, véi. Eu assustei porque eu achei que eu ia tomar um susto. Nossa, cada vez que eu desligo a câmera, dá uma pontada. Não, fecha! É, fechar a porta, não o jogo, tá? Ah, véi, sério, tudo de novo, véi. Ah, cara, tudo de novo, véi. Não, que eu fechei a porta, eu vi que a live travou. E na hora do susto, que eu tô vendo? Aí eu falei, não é possível. Aí eu fui minimizar o jogo pra ver se o OBS fechou. Não, pra ver se o OBS deu pra ver, irmão, lá? Sabe o que eu falei? Se eu sair do jogo, meu Deus, meu Natal, aqui? Aí eu falei, vou tentar pausar. Apertei o ask, pode pausar, eu saio do jogo. Parece um sirigueijo, um caranguejo amassado. Por quê? Eu morri na primeira noite. Já era, vem, 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 pode vir. Pode vir, Marcos. Não tem como fechar. Não tem como acender a luz. Não tem como acender a luz, não tem como fechar a porta. Já era, games. 9% de bateria, eu tenho esses 9% como contagem regressiva pra dar 6 horas da manhã. Contem comigo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E eu e o William, seja bem-vindo. 9, 8, 10. Eu tô sentindo que nessa noite eu vou tomar um susto. Nossa, velho. Cara, se eu fosse esse cara, eu já tava longe, velho. Por que ele tá aí ainda, velho? Nada vem pra entender isso. Você é burro, velho. Cuidado com o bicho nas suas costas aí. Sai. Sai, games, que eu tô jogando. Fecha, fecha. O quê? Esse ainda tá aí. Nossa, nossa, que susto, hein? Eu nem sabia que eu ia ser assustado, não. Não tava nem na cara, não. Nossa, que susto mesmo, hein? Meu Deus, ai. Ai, caí aqui. 3 horas da manhã. O quê, seco? O quê, seco? Quem que assustou com esse... O quê? A câmera... O quê? Calma. Chuparam minha bateria, velho? Mas o que foi isso? Do nada foi pra 1%. Muito bom. Por que que tá preto, caralho? Ah, mas e aí? E aí? Ah. Obrigado. Obrigado a todos que confiaram. Salve, Dudu. WebNet Online, existe isso? Ah, é pegadinha, né? É pegadinha, né? É pegadinha, né? Por quê? Nossa. Nem sabia, não. Que mentira, velho. Nossa, aí foi mentira, velho. Morri. Nossa. Se eu abrir a câmera... Acabei de falar... De quadro. Fecha. Ah, meu Deus. Ah. Ah, parabéns pro homenzinho, hein? É burro demais. Eu morri, meu pai. Nossa, bate um desespero muito hard, velho. Eu entrei na minha própria live. Não, eu já sei qual é o erro meu, velho. É porque não é que eu vou sair da câmera, eu clico, velho. Não precisa clicar, velho, pra sair da câmera. Não precisa clicar. Ah. Nossa, que mentira, velho. Eu risquei... Hum... Uh... Hum... 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 Tchau.